se ele se coloca como sabedor ou como portador de uma verdade única e sentida. É claro que isso não vai valer muita coisa porque é na relação dele com o público, é na relação dele com o outro. Eu acho que a esquerda só pode fugir a essa sina de ser a luz, de ser o guia, porque a ideia da luz e do guia está vinculada à ideia de que ela tem a história na mão. Como eu acho que você não tem história na mão, coisa nenhuma, para mim a história é apenas um lugar onde os sujeitos realizam suas opções, suas disputas, suas escolhas. Não está dado que nós vamos ter tal coisa daqui a alguns anos. E olha que eu estou criticando o determinismo histórico. A grande heresia que eu estou fazendo aqui é... Se você não tem uma luz, como você se contrapunha a isso? Aí é que eu lembro no contraponto. Se a esquerda tiver uma concepção radicalmente democrática, normalmente a esquerda, quando chega ao poder, ela tem sido autoritária. E nas relações que ela tem entre si e com a sociedade, onde ela não está no poder, ela é também autoritária. Porque ela está com a ideia da luz, portadora da luz, é o farol. Eu acho que nós temos que mudar essa postura para ter uma esquerda radicalmente democrática. E as suas opções são projetos de escolha, são opções de escolha. Não está dado o que vai ser. O futuro não é algo que necessariamente será. O futuro é algo que você vai construir com opções com escolha. Se você trabalha nesse nível, você tem que construir possibilidades, você tem que construir consciências. E não uma verdade que você tem que provar que ela é verdadeira. até chegando àquelas coisas ridículas de se criar a química proletária, a biologia proletária, está certo? Na história dessa visão monolítica da esquerda. Portanto, eu acho que nós só podemos nos contrapor à ideia de esquerda luz com a ideia da esquerda democrática. E ela deve ser radicalmente democrática, tanto no combate ao capitalismo e o conceito democrático que eu estou falando aqui, pessoal, não é só as liberdades formais individuais. São os direitos democráticos. Mas, mais do que isso, você, para ser radicalmente democrático, você tem que reconhecer no cidadão, no ser humano, a capacidade de autonomia e de liberdade para a escolha e as opções. Se eu estou reconhecendo no ser humano a capacidade de autonomia para realizar opções e escolhas, eu estou partindo da ideia que o ser humano é um ser plural. E se ele é um ser plural, a sociedade é plural, ela não pode ser amaldada por uma única visão de mundo. Se ela não pode ser amaldada por uma única visão de mundo, a esquerda tem que construir o seu projeto dentro dessa pluralidade de opções. E se nós combatemos o capitalismo, é porque o capitalismo particulariza o ser humano, a produção de riqueza, que alguns ficam com ela. Mas se eu quero uma sociedade universalizante, ela tem que ter valores democráticos, valores éticos, tem que relacionar o individual com o coletivo. Por isso que você tem que construir uma relação democrática. Na diversidade, na divergência, e na possibilidade de descobrir o novo. Porque se eu não tenho um futuro na mão, eu tenho que estar construído permanentemente. Ele não está dado o que vai acontecer, eu tenho que estar construído. E por isso que a arrogância e a intolerância tem que ser riscada para a esquerda. Não tem mais vez para a esquerda intolerante e arrogante, você tem que ter uma esquerda tolerante, que possa discutir, dialogar na diversidade. Por isso que eu acho que isso é fundamental, uma outra postura capaz de dar disputa política, até mesmo na relação com a sociedade, na relação extra-partidade. Sob o problema da mídia, eu acho que nós temos que colocar a democratização dos meios de comunicação como uma grande bandeira da democracia no Brasil. Se você não democratizar a mídia, pessoal, é brincadeira falar em democracia, porque a Globo é capaz de fazer o que ela quer, ou SBT, como se falou. E a democratização da mídia, ela tem que passar pela mudança da legislação. Segundo, ela tem que colocar na determinação dos meios de comunicação sujeitos diferentes, o poder público, o dono da rede e a sociedade civil organizada. Se você não colocar isso para controlar a mídia, ela fica mais absoluta do que a propriedade de uma multinacional. porque é algo que mexe com a cabeça, com o sentimento, com o padrão, com o valor das pessoas. A Globo pode botar um padrão no Brasil. Ela coloca um costume, ela coloca uma moda. Está certo? E pior, se as pessoas perceberem. Então, eu acho que nós temos que estabelecer um controle múltiplo dos meios de comunicação. E até eu tenho dito que a livre concorrência chega lá dentro, porque não existe uma concorrência no meio de comunicação. Eles falam muito em livre concorrência, mas é para as outras, porque para eles não existe. Os meios de comunicação no Brasil, pessoal, é como nas capitanias hereditárias. São grandes famílias que controlam. Jornais. Os cinco jornais nacionais são de cinco famílias. Mesquita, Frias, Nascimento Brito e Roberto Pari. Televisões. Grandes famílias que controlam as televisões. Esse é o problema. É um cartório familiar e monopolizado. Aí esses caras ainda nem falam em livre concorrência. Isso é piada. Modernidade, nem concorrência. Eu acho que nós temos que travar uma luta política para mudar a legislação, uma luta política para esclarecer o cidadão. E terceiro, uma luta política, porque ninguém é uma espécie de guerrilha, em relação aos meios de comunicação, pessoal, nós temos que fazer guerrilha. Guerrilha para furar o golpeio, guerrilha para criar meios alternativos, guerrilha para questionar o poderio da mídia, que é muito forte. Eu acho que nós temos que ter essa atitude. A batalha que nós estamos travando no Congresso Nacional para passar o controle das televisões de concessão e de renovação do Congresso Nacional é uma batalha fundamental. Porque aí você coloca no âmbito do Congresso uma discussão democrática entre vários partidos sobre o critério de concessão de rádio e televisão, que hoje isso é dado na pena. Semana passada, pessoal, olha, semana passada nós conseguimos uma coisa que não ganhou nenhuma página de jornal, nenhuma página, nem onde serve a televisão. E nós ganhamos o contrário. Muitas vezes, quando a televisão faz questão de meter o pau no Congresso, é porque alguma coisa que contrariou ela passou lá. Passou no Congresso Nacional o seguinte, TV a cabo, toda a concessão de TV a cabo tem que passar pelo Congresso Nacional. vocês sabiam que existia um parecer do Saulo Ramos e o qual o estava executando com base desse parecer, que a concessão de TV a cabo, que é a coisa moderna da comunicação, não passaria pelo Congresso, era uma atribuição exclusiva dos eleitos. Você imagina aonde nós íamos chegar. É claro que isso ia para o Roberto Marinho, o Silvio Santos, e para a República das Abagoas, que é uma nova família que está se formando no Palácio do Planalto. E é para aí. Nós conquistamos isso. Não teve uma mídia, uma de espaço. Você sabe que nós estamos com uma emenda constitucional lá, que elimina a isenção fiscal, a isenção tributária, a isenção fiscal não, a isenção tributária para papéis de jornais, periódicos, revistas, com inserção de livididade. Não sai uma parte. Vocês sabem que essas grandes empresas de revistas, que são grandes monopólios, têm isenção tributária. O papel não paga imposto. Agora, você fala aí, sai o jornal, não sai. Agora, aí quando você futuca os bichos lá no Congresso, eles dizem para nós, vamos ver se eles vão futucar a gente. Nós vamos. Aí eles começam a meter o pau no Congresso. Salário, deputado, deputado, não é, não é, não é, é traficante. Aí faz essa coisa. Aí a televisão cria uma verdade para o cidadão. Aí o cidadão, cuidado, informado pela Globo, diz, ah, tem Congresso de Banco, não sei o que. E aí a Globo não diz que semana passada, antes de ontem, quinta-feira, não, quarta-feira, existe uma CPI da NEC, uma CPI para investigar as relações. do Roberto Marinho para a NEC. Essa CPI foi arquivada. Nós entramos com a reabertura dela. Uma guerra. Vários deputados. Quando a gente conseguiu o número de assinaturas para protocolar a CPI, os caras conseguiram que 98 deputados retirassem a assinatura. aí nós tivemos que fazer um movimento para colocar mais do que 98 para poder manter a CPI. Porque você vai investigar. Tudo bem, eu acho que não dá em nada, mas o simples fato de você abrir o debate sobre as relações NEC e TV Globo, como foi a famosa CPI Time Life, você joga na tona essa maracutaia que os grandes grupos econômicos têm e que vende para a população ou outra coisa. Eu acho que, olha, aí é uma guerra. É guerra. Aí é jogo bruto. Tá certo? Jogo bruto. A ponto de se comentar em Brasília é que a Globo diz, olha, se o grupo do Paulo Otávio comprar a manchete, nós vamos fazer guerra com o futebol. Porque existe um feudo. Por que que a editora abriu até hoje? Olha bem, o Tíbit. Por que que a editora abriu? Até hoje não tem um canal de televisão. Porque é o único grupo que tem condições de recorrer e de disputar com os demais. Aí dá para o Edir Macedo, dá para esses caras lá que não tem uma chance de disputar. Porque tem um cartório fechado. Aí esses caras vêm para a televisão e vão dizer, vamos acabar com os cartórios. Aí o cidadão comum, enganado, alienado, diz, é isso, é, isso aqui é o que vai acabar com os cartórios. E aí vai engolir só a gororova que a Globo veio para a escolha. É triste essa situação, mas é isso que ocorre. Eu estou fazendo muito mais um desabafo dentro do que você colocou. A guerra é nisso aí, meu, é pesada. Você precisa ver como é que a gente faz guerra lá. E tem hora que a gente diz o seguinte, olha, isso aqui não passa. Porque o Banco de Nova Prova, mas também não deixa os caras passarem. É isso. Cheguei esse cara. É, vamos ter que falar. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se tiver, vamos enxergar muito a gente faz, não vou nada, se não, não podemos enxergar muito a gente. Se é falado alguma coisa, eles dizem assim. O que é que tem o trabalho sindical, na época que ele colocou a questão da CURT, que deveria ter um escritório político no Brasil, gostaria de ver como é que a companhia é a criação da CURT hoje. Eu acho que uma das grandes rupturas do Brasil hoje, no trabalho institucional do governo sindical, foi a criação da própria CURT, quando era proibido se criar um trabalho central sindical e foi criada nessa construída. Gostaria de saber como é a companhia de hoje, por exemplo, que eu vejo com bons olhos, por exemplo, as esquerdas, os partidos de esquerdas se uniam tanto para conquistar a vitória institucional partidária, quanto para o institucional sindical. E eu vejo isso com bons olhos. Agora, eu queria que a companhia me dissesse que o lugar, por exemplo, está tudo de olho. Quando tem também as questões de criação e a cada congresso que a gente participa, a gente percebe que a democracia vai cair por cada vez mais dentro da Central Única, a tal forma que uma oposição, qualquer oposição, não consegue mais participar do Congresso quando consegue com um delegado só. E que esse delegado dificilmente terá condição de usar a palavra do Congresso, porque quem é escolhido para falar do Congresso da Central Única dos trabalhadores, são os capa-preta que têm condição de deterer melhor a sua tese, a sua emenda, e os companheiros da base não têm condição de deter a respeito. A respeito do Congresso da Aldo Acute, que se tinha 40 e poucos, me parece que 40 e quatro moções, no movimento de criação, no movimento sindical, no movimento de criação, não se apresentou nenhum que a disputa era cirrada, que a gente percebia que a disputa era unicamente sobre o poder, não era da democracia, não era da Constituição Central Única, era da Central Única. Gostaria que o companheiro perguntasse o ponto que tu já acha respeitado. Olha, tem mais algum problema das relações do Parlamento com a sociedade? Eu acho que uma das coisas desse país que tem uma visão vertical, autoritária, é o movimento sindical. Primeiro, pela herança da vituação do sindicato do Estado. Segundo, as relações dentro do movimento sindical, elas são relações autoritárias, muitas vezes até selvagens. As disputas sindicais são parra pesadas. Mesmo o Congresso da Corte lá em São Paulo, vocês viram na televisão, viram no jornal, quer dizer, o Congresso da Corte que precisa botar cortando segurança, não dá. Eu acho que isso aí é lamentável, eu acho que algo ocorre isso dentro do movimento sindical. e talvez dentro do movimento sindical, essa que eu estou chamando de cultura democrática é fundamental dentro do movimento sindical. Porque a guerra de tendências que está gerando dentro da Corte pode prejudicar profundamente a Corte. A Corte faz no Congresso, discute o mundo, discute tudo, e aí discute a vida dos trabalhadores, e aí a massa se desprega da Corte. Vamos ver, a esquerda às vezes ela consegue milagres. a ditadura não destruiu a União, mas a esquerda conseguiu destruir a União. Você sabe que a União somos nós foi colocada na clandestidade. Depois a União foi reconstruída e a esquerda destruiu a União, o que transformou a União em uma guerra de tendência. Aí o estudante não tem nada com isso. A União hoje, você fala, chefe de agir, a União, o que é isso? Quer dizer, uma entidade de massa quando vira guerra de tendência ela se acaba. Porque uma entidade de massa é uma entidade de todos os cidadãos daquela esfera, daquele espaço. E eu acho que nós temos que democratizar as relações dentro da Corte, dentro do movimento sindical. Como eu acho que tem que democratizar a representação dos congressos, tem que democratizar o próprio congresso. Você não pode fazer um congresso da Corte como se fosse um congresso de partido que você discute estratégia mundial e não discute lutas imediatas. E aí vira um negócio altamente ideologizado. e aí eu acho que a esquerda quando ela não tem um inimigo para lhe combater ela cria autofagia para se autodestruir. E se ela for para esse caminho ela se destrói. Não precisa nem de inimigo que ela se autodestrói. Portanto, eu acho que a democratização do movimento sindical é fundamental. Está entendendo? No sentido tanto da base do movimento sindical como na relação dentro das estruturas sindicais. São estruturas verticalistas presidencialistas são estruturas que tem inclusive a herança da relação Estado-sindical que vem da organização sindical corporativa patronal de toda a tradição da Carta del Labor. A minha opinião é essa eu não conheço a realidade concreta do movimento sindical porque eu não estou participando. Mas eu acho que esse espírito de turma esse espírito maniqueísco que começa a surgir em segmentos sociais muitas vezes produzidos pela crise nós temos que acabar com isso. Por exemplo você acha que tem cabimento no Congresso da CUT já se falou no Congresso da CUT chamaram o Jair Meneghel chamou os presidentes de partidos lá você acha que tem cabimento a CUT chama os presidentes de partidos e os cultistas net vai nos caros não dá. Mas eu não tenho que mais vamos a política